Fala galera do meu canal Jurandimotos, hoje aqui ó, se liga na dica, molazinha do pedal quebrou galera, mola do pedal de partida quebrou, soluçãozinha rápida e barata galera, porque principalmente para essas motos 99, que para você trocar a mola do pedal de partida, tem que abrir o motor por completo, tem que sacar o motor fora e abrir ele por completo, porque a mola só tem acesso a ela nessa 99, bem entendido, 2150 é diferente, só precisa abrir essa lateral, e 99 para baixo tem que abrir o motor por completo e trocar ela aqui no meio galera, aí uma solução rápida, barata e não tem perigo galera, porque a mola de partida, do eixo de partida da Titã 99, ela sempre quebra no meio, então fica duas partes grandes, ela não se solta do eixo, então não tem perigo dela enganchar em engrenagem e tal e dar prejuízo, fica tranquilo, aí nós temos essa solução aqui galera, mola externa galera, rápido, simples e barato, e agora a gente vai tirar aqui ó, essa daqui já está usando uma molazinha externa já galera, viu, então vou colocar outra porque o rapaz não quer gastar com ela agora, que a moto não é dele, beleza, mas vamos fazer aqui já já, fazer essa moto ficar bem primeirinho com esse pedalzinho voltando, galera, essa mola, ela pega uma, fica no parafuso que segura no pedal de partida, né, e o outro segura no eixo da balança, que é para sustentar que na hora que você der a pedalada, para ele voltar, beleza, pois está aqui galera, ela tem, ela vem a mola, essa borrachazinha aqui ó, beleza, vem uma nova, no caso que está dentro desse kitzinho aqui ó, isso lembrando galera, vale para 99 viu, e você que gostar desse vídeo, se inscreva aí no canal viu, deixa o seu likezão aí para ajudar aí o canal, para fortalecer, a gente sempre está colocando aqui, esses vídeos, né, para dar uma forçazinha para quem tiver dúvida viu, pronto, o kit é esse galera, ó, a mola, não está focando, não focou galera, que coisa não, caraca galera, não focou, viu, mas está dando para ver direitinho, né, isso aqui, pronto, vamos lá, não vamos perder tempo não, é, a mola você vai colocar essa parte aqui ó, no, é, no, nesse eixo, e a outra vai pegar no parafuso, é, já coloquei a mola, aqui, agora eu vou colocar essa borrachazinha aqui ó, que é para não deixar a mola fechar, logo em seguida eu vou caçar a posição do pedal, que as vezes ele, o eixo desce, né, vai ó, se ele desce, você puxa um pouquinho para frente e mede, ver se está legal, então não, então eu vou mudar a posição dele mais um pouquinho, muitas vezes eu lhe recomendo você marcar com um pincel, ou se não, fazer um cortezinho, viu, ó, do jeito que ele está aqui, na hora que você for tirar, você faz um, um, marca com um pincel aqui ó, bem no lugar, no local dessa cava, que aí você não perde a posição, beleza, então do jeito que está aqui, eu vou puxar a mola aqui ó, essa beiradinha aqui ó, que é onde fica o parafuso, puxa ele para cá, e aí, mas o certo galera, você colocar logo o parafuso, não colocar logo essa bicha aqui não, primeiro colocar logo o parafuso, com a mola enganchada em volta, aí depois você vai forçar, e colocar no eixo aqui, prontinho ó, já coloquei aqui ó, parafusada já ó, mas essa câmera não está focando, que bicho é esse? ó, o parafusinho já está aqui ó, no lugar, prontinho, agora focou, viu galera, está aqui ó, a mola vem por volta aqui do parafuso, com a ruela, e agora eu só venho aqui e puxo aqui ó, a outra perna aqui ó, com alicate, aí ó, e coloca ele aqui no lugar, às vezes dá um trabalhezinho, porque a mola é forte, viu, sempre é bom as duas, prontinho, ó galera, foi colocado aqui no local né, agora você vem com a, com a ruela, peraí ainda, prontinho, colocou a ruela por cima, aí a porca, e pronto galera, pode apertar, prontinho galera, está no ponto, ó, agora o rapaz vai dar uma pedalada aqui, vocês vai ver como o pedal vai voltar normalmente, aí, aí o pedal vai voltar, prontinho ó, o pedal voltou, ele só está caindo, porque aí o pedazinho está meio mole, prontinho galera, viu, e esse é o vídeo de hoje, valeu, você que gostou, deixe seu like, e se inscreva no canal, no canal, e aí,